A quadrilha foi presa em Barracão, enquanto tentava entrar na Argentina com uma S10 roubada com placas de mangueirinha. Eles chegaram a cruzar a fronteira, mas foram impedidos pela polícia de missiones a trocar a caminhonete por droga. Chegaram a trocar tiros com os policiais argentinos e fugiram novamente para o lado brasileiro. Os integrantes da quadrilha são de Pato Branco e Vitorino e possuem idades entre 16 e 20 anos. Os bandidos disseram à polícia que também roubaram um gol branco e fizeram o casal que nele estava de refém. Este carro foi utilizado para abordar a S10 e o condutor da caminhonete foi trancado no porta-malas do veículo. Outro gol roubado também teria sido utilizado para que eles chegassem até Beltrão e viessem para a fronteira, onde pretendiam trocar a caminhonete por droga. Aqui próximo à capela mortuária, atrás do Leonor, nós conseguimos realizar a abordagem desses indivíduos dos primeiros dois se renderam para a gente se entregar numa boa. O terceiro indivíduo que estava mais para trás também, porém o quarto correu. Aí vem os colegas que a gente pediu apoio, de Bom Jesus do Sul, o soldador Novak e o Lucas, que estavam próximos, vieram muito rápido por sinal de apoio para a gente, e conseguiram efetuar a abordagem na descida do BNH já. O rapaz correu bastante, inclusive. Aí esse indivíduo estaria com uma arma. Ele confessou para a gente que no início, lá na abordagem, para os policiais, que ele estaria com uma arma. Porém, não achamos a arma e não foi localizado. Todos foram encaminhados à delegacia de polícia civil. A ação foi realizada pelas polícias de Barracão e Bom Jesus do Sul. Ação foi realizada pelas polícias de Barracão e Bom Jesus do Sul do Sul. Ação foi realizada pelas polícias de Barracão e Bom Jesus do Sul. Ação foi realizada pela ação da picada do Brasil. O rapaz do Sul